E aí, rapaziada, vamos fazer o teste aqui de novo da 12 12, média distância E outra, os caras derrubam a gente com uma bala de... Você tá com colete 3, Wernack? Os caras derrubam a gente de longe de colete 3, Wernack, com uma bala Ali nem colete 3 não estava, mano, ele não estava derrubando Você viu isso daí? Os caras poderiam estar com longe também, Wernack Tem uma dupla com nós É, é Olha aí, peguei a 12 pra pensar Ele matou, saí bem daqui, ó Peguei uma HS Ele escutou, ó Dá pra fazer o negocinho Ó, vamos dar uma placa 3, vamos ver O cara tava mais pra trás, o cara tava mais pra trás, o cara tava mais pra trás Aí, ó Não, quer ver? Eu vou olhar o vídeo, calma aí Deixa eu ver o vídeo aqui, pra não dar treta Olha lá, foi daqui, mano Calma aí, eu vou ver o vídeo Olha lá também, Nex, olha lá Olha lá Olha lá o vídeo também Os caras vão brigar no vídeo aqui, ó Vamos ver o vídeo, senão vai dar treta Não, tem que ser justo, pô Cadê o vídeo? É, tem que fazer igual Cadê o vídeo, mano? Agora eu não tô achando o vídeo aqui Oh, mano Aqui, ó Olha, ele tava antes aqui, ó Olha, ele tava antes da subida Vamos ver na hora que ele dá bala Aqui, ó Ó, o cara tá aqui onde eu tô Ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ele tava aqui na hora que ele deu a bala Aqui onde eu tô Deixa eu ver lá, eu quero ver também, ó Calma aí Pode olhar lá Calma aí Só que ele pulou pra frente, puxou no meio e atirando Ele pulou pra frente Não, mas ele tava, na hora que ele dá a bala, tava aqui Na hora que faz o paf, tava aqui, ó Nessa distância, ó Onde que eu tô Eu sei que o cara tava aqui, ó O cara tava bem aqui, ó Deixa eu ver onde o Santos tava Deixa eu ver onde o cara tava lá Tá lá atrás O cara tá atrás da caixa Deixa eu ver Pois é, o cara tá bem aqui onde eu tô A posição certinha Deixa eu ver Que aparece ele deitado quando ele pega a bala É Aí mesmo, vamos ver Vou dar um tiro Puxando mira, dando no peito No peito, Netson Você tá com placa rodada? Tô não, tô não Tô não, sem placa rodada Ele não rodou placa não, eu acho, cara Não, tem que rodar pelo menos até deixar três plaquinhas rodada Pelo menos 150 de colete Ó, ó Cadê você aí? Eu acabei de ver o vídeo Ó, ele fez isso daqui, ó Ele veio Slidou Ele tirou daqui, ó Não, não foi daí não Não foi daí Foi pra trás Ele atirou antes de subir em cima Foi bem antes Foi daqui, ó Foi daqui ou não eu tô Não foi daí Não foi daí Foi daqui, ó Ele subiu, ó Ele subiu, pulou e atirou Mas, ó É que ele subiu É que ele pulou atirando Não era o que o senhor falou Ele fez isso aqui, ó Ele fez isso aqui e atirou Só que a bala saiu quando ele tava aqui, mais ou menos Ó, fez o Pouf O Pouf foi mais ou menos esse quadradinho aqui, ó Tem um quadradinho aqui, ó Ó, vamos ver Ó, vou dar um tiro, vamos ver Ó Não, quanto ficou de vida aí, Netzer? 79 Roda a placa de novo Eu vou mais pra cima aqui ainda Tá bom Roda a placa Ih, vai me rodar Ah, beleza Ó Eu vou subir aqui Aqui no azul, ó Ele deu o tiro antes de subir Olha lá, Ernak Ele deu o tiro antes de subir, ó Ó, ele tava pra baixo aqui, ó Então, ó Tava no quadradinho, Santi, ó Tá vendo aqui, ó Eu vou subir Eu vou ficar na metade aqui, ó Aqui, ó Antes de subir Não derruba Não derruba dessa distância Quanto você ficou de vida, Netzer? Quanto você ficou de vida? Fiquei com 79 Roda a placa de novo 79 Roda a placa Roda a placa Roda a 200 agora Eu tô dando no meu peito Roda a 200 aqui, ó Ó, agora eu vou vir aqui, ó Não foi onde ele atirou Mas eu vou tá aqui em cima agora, ó Aqui em cima Ó Na linha, na linha Ó Na linha Não derruba Na frente de onde ele tava Não derruba Olha aqui, ó Vou ir lá pra lá, peraí Rela a placa Olha, Santi, ó Pra cima de onde ele atirou Peraí ainda não, peraí Eu vou andar um pouco Médico, médico, peraí, peraí Médico Médico Agora eu vou andar um pouco Mais pra frente Até ver até onde derruba Agora eu vou tá Mais na frente aqui ainda, ó Ó Agora já, ó Agora já aqui Eu já tô na parte de cima, ó Ó Tô na parte de cima já, ó Tô com o pé na parte de cima No peito Não derruba Bem mais próximo Olha, Netzer Onde eu tô aqui, ó Eu já tô na parte de cima Não derruba Que eu falo que é rigidite Ó Que eu falo que é rigidite Vai Roda a placa, Netzer Vamos ver onde derruba Solta o médico Peraí, peraí Agora eu vou chegar no meio aqui, ó Já tô bem no meio Um pouco pra trás, Netzer Ele tá um pouco pra trás Pode ir É Ó No peito Pode ir Olha Olha onde tem que derrubar, Santi Olha a distância Que derruba Olha onde que ele tinha Que tá pra derrubar O cara Tá com o placa de 200 Tá com o placa de 200 É Então, meu Netzer Olha onde que ele tinha Olha onde que ele tinha Que tá pra derrubar Que a 12 já fica efetiva Essa distância Ela fica efetiva Aonde ele atirou Que era aqui, ó Aqui Aqui não derruba Aqui não derruba Tô, HS É, mas que agora eu tô sem vida Também, né Vai lá Vai lá na distância Que ele tava, Santi Vai lá na distância Que ele tava Me dá HS Eu tô tentando Soltar essa bosta Não sai Solta o médico Solta o médico Aqui, solta o médico Espera, Santi Eu tô sem médico Ah, o meu médico não vai dançar Vai lá, Santi Dá o tiro de lá Vai Vai lá A gente tava uma cota aqui já Vamos ver se aqui demora tanto Aí, ó Não derruba Vai Não, eu matei com o hipfire Foi hipfire Vai, puxa a mira e atira Não, parado, mano Fica andando Vai Aí, ó Não derruba, Santi Não derruba, mano Vamos jogar uma play, vai Senão daqui a pouco A gente nem vai jogar Teste feito e finalizado, hein, rapaziada Teste feito e finalizado E mostrando que o lixo Tá de regidite Teste feito e finalizado Teste feito e finalizado